Música Bem vindos a mais um chapéu do pressa especial No programa de hoje eu quero fechar o encadernado do Marvel Now Que a Panini demorou uma vida pra publicar Eu estou falando de Rio Bravo, do Gavião Arqueiro Essa aqui é a versão americana, que eu já comprei faz bastante tempo E saiu até mais barato do que as versões A versão nacional que é capa dura E agora está até no preço de 40 e tantos reais Acontece que é assim A história do Matt Fraction com o David Aja, essencialmente Embora tenha outros artistas ajudando em algumas partes E ela foi uma série que fez bastante sucesso na época Em 2012, 13, até o 2015 Porque os autores colocaram o Gavião numa situação um pouco diferente Ele não estava enfrentando grandes vilões Mas focava principalmente no dia a dia dele O segundo encadernado então Que tem acho que a edição número 7 Que é a história do Lucky, o cachorrinho dele Que é uma história só do cachorro E aí ele conversa com outros cachorros Em balões de fala que são simplesmente simbólicos, iconográficos Que chegou a ganhar, inclusive, o Eisner Então tem alguns experimentalismos E algumas fugas do comum de super-herói Que foram bem interessantes Outra coisa que se destaca nessa série do Gavião Arqueiro É que as histórias não focam só no Clint Barton Mas na Kate Bishop também A Gavião Arqueira dos Novos Vingadores Ou Gavião Arqueira Que nos Estados Unidos chama Hawkeye É meio que uma disputa de manto Quem segura o arco E aqui a gente vê os dois tentando viver juntos Pelo menos nas primeiras edições Até que chega na edição número 10, mais ou menos Que eles brigam E os dois se separam E aí quem acompanhava as revistas mensais Ela se dividia entre as revistas pares Ficava com a Kate As revistas ímpares com o Clint E quando fizeram o encadernado Finalmente eles reuniram Tudo que tinha a ver com o Gavião E tudo que tinha a ver com o Gavião Nesse caso a gente tem as edições 12, 13, 15, 17, 19 E 21, 22 Da série do personagem Que depois são as últimas edições Que o Fraction e o Aja estão juntos Aí vai mudar a equipe criativa Que também são Eu não lembro se a próxima é do Jeff Lemire já Mas são histórias também interessantes Que inclusive eu já falei em vídeo Mas enfim Toda essa demora para ser publicado aqui no Brasil Encadernado Faz quase dois anos Que o último volume foi lançado aqui no Brasil Foi publicado aqui no Brasil Deixa aquela sensação de meio perdido O que está acontecendo Porque é uma história de conclusão Então muitas coisas estão remetendo ao que aconteceu no começo da série E quem pegar a revista sem ter lido as histórias anteriores Pode ficar meio perdido Mas basicamente é o Clint no seu prédio Tentando defender a região da especulação imobiliária E aí as histórias que a gente tem Aqui são algumas edições pontuais Tipo essa primeira Na verdade a edição 17 foi transportada mais para frente Para começar o Encadernado Porque ela é bem despretensiosa e solta na revista E tem outros artistas Cris Heliopoulos com a Jodi Belair nas cores Aqui o Clint está cansado Aí ele senta numa das vizinhas dele Que tem família e tal E acaba dormindo ele e o cachorro E aqui a gente tem uma história em quadrinhos Na verdade é uma animação dos Amigos do Inverno Que bem, mais ou menos vai se mesclar Não dá para saber exatamente se é o desenho animado Ou se esse desenho animado está entrando na mente do Clint E aí ele está sonhando com uma coisa meio misturada Tanto que tem referência aos Vingadores A Liga da Justiça A um vilão Que é o vilão Sol Mas que ele quer acabar com tudo Tem um fiapo de trama Remetendo a essa especulação imobiliária É uma história bem engraçada Meio que parece que a mente dele se mistura com o do Lucky Que também está dormindo Na mesma sala Enfim Aqui é a sala da Justiça Da Liga da Justiça E depois que finalmente a história vai começar As edições A partir da edição 12 Quem aparece no prédio dele É o Barton O irmão do Clint E eles têm um início meio conturbado Porque eles são irmãos Mas eles estão eternamente brigando O Barton está sem dinheiro E precisa de ajuda Sempre assim Mas no fim eles formam uma aliança E é principalmente A dupla que vai desenvolver as histórias Até o fim do encadernado Principalmente quando eles têm que Montar uma resistência Contra esses vilões Que querem destruir todos esses prédios Nessa área Que era uma área industrial de Nova York Para construir um mega shopping E aí Bem Esse aqui é um É um plot que vem Desde as primeiras edições Onde o O Gavião Arqueiro está Batendo Nesses Bandidos Contratados pelos mega empresários Para evitar que o prédio dele Seja destruído E Inclusive Ajudar todas Todas as pessoas que moram Em volta Então a história se desenvolve Nesse sentido Tem uma edição bem Bem legal Depois Depois dele perder a audição Por Por um momento Que foi uma Uma cena bem impactante No final De uma das edições A gente tem uma Uma revista inteira Com o cliente Não escutando nada E aí Vez ou outra Ele fala Em linguagem de sinais Nem todas as linguagens Elas estão traduzidas Para Para a língua escrita Mas é uma história Mas é uma história bem interessante Trabalhando com As sequências mudas Onde Vira quase uma Uma história de comédia Dele com o irmão Mas enfim Essa é a história Senão eu vou contar Todo Todo o desenvolvimento E Para quem quer ler Não precisa Saber o que acontece no final Basta saber que tem Algumas outras participações especiais Ele Chega a falar com a Com a Jessie Também tem A Kate É Reaparece Mas Bem Rio Bravo Ela fecha muito bem Essa Esse run Do Matt Fraction Com David Aja E Eu acho que é o ponto mais alto Do Gavião Marqueiro Nesses últimos anos Embora Depois Tenham tido histórias Também muito bacanas Seguindo nessa mesma linha Uma Coisa Que vale a pena ressaltar É que toda essa Essa história É meio O cotidiano Do Gavião Marqueiro Ela vai influenciar Algumas outras séries Tanto na Marvel Quanto na DC A partir de 2012 2013 Então Eu acho que o Matt Fraction E o David Aja Eles conseguiram Fazer um marco De Diferenciação Das histórias comuns De De super heróis Que a gente está acostumado E tal Mas enfim Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Se vocês já leram Quando saiu na mensal Do Capitão América Gavião Marqueiro Lá em 2013 2014 Se vocês vão comprar Se vocês acompanham Esse último encadernado Saiu no final de agosto Ou saiu no final de agosto Não sei quando Que esse vídeo Vai Vai pro ar Mas de qualquer forma Comentem aqui Que a gente conversa Sobre o personagem Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Curtam o Chapéu do Presto Lá no Facebook E até o próximo Bons quadrinhos Tchau Tchau